Esse é o plano. Olá, bom dia. O programa Saúde Você Está No Ar. Acompanhe comigo o que vamos ter na edição de hoje. Câncer de colo de útero. Você sabe quais os sintomas e as formas de tratamento? A gente vai conhecer a história de Sabrina Grise, que teve o diagnóstico há um ano e segue firme no tratamento. A gente conversou ainda com uma ginecologista que vai tirar todas as dúvidas sobre esse tipo de câncer, que, segundo o Ministério da Saúde, deve atingir cerca de 17 mil mulheres até 2025. Nesta edição, você vai saber como lidar com a andropausa, a partir de que idade surge nos homens e como envelhecer com saúde. Vamos conhecer exemplos de quem optou por ter uma vida melhor e com mais qualidade nesta fase da vida. Tudo isso e muito mais agora no Saúde Você. Acompanhe com a andropausa. De acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, até 2025, cerca de 17 mil mulheres serão diagnosticadas com câncer do colo do útero. E esse é o tipo de câncer que, segundo especialistas, demora anos para se desenvolver. Com Sabrina não foi diferente. Ela só teve a certeza do diagnóstico através de vários exames. Falar de quando recebeu o diagnóstico de câncer do colo do útero ano passado, ainda mexe com Sabrina. Ela estava com 39 anos e duas filhas pequenas. O que me deixou triste e abalada foi o fato de não poder ter mais uma criança. Mesmo sabendo que eu já tinha duas, eu sou até me reconheço egoísta nesse sentido, porque eu sei que várias pessoas passaram por isso e não puderam ter. Foram meses de dores sem saber o que se passava com ela. Tudo começou em setembro de 2021, mas só em abril de 2022, diante de uma hemorragia, que os médicos descobriram o que a professora tinha. Depois de vários processos, tive hemorragia, fui consultada por alguns médicos, tive que fazer alguns exames, que alguns exames deram nada. Não teve a possibilidade de um diagnóstico homocitológico, como a transvaginal. E foi quando, no dia 19 de abril, o doutor Genival, da maternidade Canda Vargas, ele percebeu uma tumorização. E no mesmo dia, eu fiz essa coposcopia seguida de biópsia. No final do mês, esse exame foi levado para a médica que me atendeu, que foi a doutora Jociane Meira, que tanto me acolheu nessa investigação, nessa empreitada de tentar entender o porquê. E foi quando ela disse que eu estava com câncer no colo do útero. Ela segue firme no tratamento e tem fé que vai receber, em breve, o resultado de que está curada. Ai, tomara Deus que logo, né? Estou zerada, no sentido do que mostra os exames, não consta mais nada, nenhum centímetro, nada, nenhum resquisto com relação à questão do câncer. O que consta são as sementes de bracoterapia que fica, né? Porque eles colocam para poder identificar todas as vezes que se faz a ressonância, para que os médicos que vão avaliar nos lugares percebam que ali teve um tratamento com relação a um câncer. Além da equipe médica e de profissionais que a acompanham, ela conta com o apoio incondicional da família, parte mais relevante desse processo. Eu tive anjos e tive uma rede, assim, que eu nunca tinha imaginado na vida. As minhas irmãs, que tiveram esse primeiro movimento de ir em busca de lugares para eu fazer o exame mais rápido, as orações, né, de todo mundo da família. E meu esposo, né, que estava comigo todos os dias. Eu tive várias possibilidades de ir com outras pessoas para o Laureano, pessoas que já tinham passado por isso com as famílias. Sabrina, eu lhe levo, eu vou com você, porque você já tem duas crianças, seu esposo pode ficar com as meninas por enquanto que você vai. E ele, não. Ela é minha esposa e eu vou com ela todos os dias para onde for. E quais são os sinais de alerta e as chances de cura do câncer do colo do útero? Confira agora na entrevista com o especialista. E a gente vai continuar falando desse problema de saúde aqui no Saúde Você, porque é um assunto muito relevante. E a gente viu aí o caso da Sabrina, que contou como é que vem enfrentando esse problema. E a gente quer entender mais para ajudar até você aí em casa. Então a gente veio aqui para o consultório de uma ginecologista para saber todos os detalhes dessa doença e, claro, a prevenção, né, descobrir como é que a gente faz para evitar esse problema. Eu converso agora com a Marcela Furtado, ela que é ginecologista e atendeu a gente aqui super bem. E agora a gente vai ter essas dúvidas das pessoas em casa. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. A gente viu agora há pouco o depoimento de um paciente, mas a gente sabe que cada caso, cada indivíduo, ele é único. Então a doença, ela pode se comportar diferente nas pessoas. E no caso do câncer do colo do útero, há um padrão nos sinais e sintomas ou não tem isso? Obrigada, Thais, pelo convite. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que você, mulher, que está aqui nos assistindo é que o câncer de colo do útero, na maioria das vezes, ele não dá sintomas. Então não espere sentir algo, né, para procurar ajuda. O câncer de colo uterino, quando ele vem apresentar alguns sintomas, já em seus casos mais avançados, que pode ter sangramento irregular, às vezes excessivo ou até a dor pélvica, né? Mas de maneira geral, a paciente que tem câncer do colo uterino, principalmente nas formas iniciais, ela não vai apresentar nenhum tipo de sintoma. E aí a gente faz como? Então, o ideal para toda paciente, isso também pelo protocolo do Ministério da Saúde, é a partir da primeira relação sexual, a mulher deve procurar o ginecologista anualmente para realizar o papanicolau, que é o citológico. Então, uma vez tendo dois resultados negativos pelo Ministério da Saúde, você pode esparçar esse exame para cada três anos. Mas, em algumas outras diretrizes, recomenda-se que esse exame seja feito anual. A partir de um papanicolau alterado, a paciente é encaminhada para fazer um exame mais específico, no qual se chama colposcopia, né, e avaliar melhor. É importante frisar isso, Thaisa, porque o câncer de colo uterino, ele tem uma evolução muito lenta. Então, é quase que impossível, né, ou muito infrequente, aquela paciente que faz um rastreio adequado, exames anuais, com responsabilidade de ter um câncer de colo. E o que a gente comentava agora há pouco, é um tipo de câncer extremamente prevenível. Para a gente ter ideia, a vacinação, ela tem a capacidade de evitar mais de 80% dos cânceres de colo do útero, porque ela é eficaz justamente para os tipos de vírus que são mais oncogênicos, ou seja, que estão mais relacionados ao câncer de colo, que é o subtipo 16 e o 18 do HPV. O HPV é o vírus de papiloma humano que é transmitido sexualmente, tá? Então, é impossível ter HPV se você não teve relação sexual, e ela pode ser transmitida na relação anal, vaginal, oral e também pelo toque, através do contato manual, tá? Então, para ter o contato com o HPV, tem que ter atrito, atrito de pele a pele. Essa é a principal forma de contaminação. E o HPV, ele responde por mais de 80, 90% dos cânceres de colo terino. Então, se a mulher, ela faz os exames periódicos, ela consegue detectar isso precocemente, e principalmente, o mais importante de tudo, é a vacinação. A vacinação, ela é indicada para todas as meninas, né? E fornecida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, entre 9 e 14 anos, e para todos os meninos de 11 a 14 anos. Então, se o seu filho estiver nessa idade, sua filha, você deve procurar um posto de vacinação para que ele seja vacinado. São apenas duas doses que são fornecidas pelo SUS, de uma vacina chamada quadrivalente, que pega os subtipos mais frequentes do câncer de colo terino, que é o 16 e o 18, e os mais frequentes que causam a verruga vulvar e vaginal, que também é causada pelo papiloma vírus humano. Então, a gente consegue entender que, através de um rastreio adequado, que é com o citológico, o Papa Nicolau, e com a vacinação, é quase impossível a mulher ter um câncer de colo terino. E aí, falando da vacinação, que é algo tão importante, passando dessa faixa etária, o SUS não oferece, mas aí tem na rede privada. Ainda tem eficácia essa mulher se vacinando pós ter tido essa relação sexual? Com certeza. Infelizmente, entre as mulheres que são sexualmente ativas, até 70% delas vão ter contato com o vírus do HPV, mas graças à imunidade, uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos, a maioria dessas mulheres conseguem eliminar o vírus. A vacinação fora dessa etapa, fora dessa faixa etária, ela aumenta, ainda assim, a imunidade da paciente. Então, garante que ela consiga combater com mais eficácia, digamos assim, o vírus e também protege contra outros subtipos, porque do HPV, no mundo, tem mais de 100 subtipos. Então, a vacina consegue ajudar com as outras formas do HPV. E aí, quando a gente fala de câncer, a gente pensa muito no fator genético. Precisa, então, haver uma sondagem na família para a gente entender, de fato, o que pode vir a desencadear na nossa saúde, assim como o câncer de colo do útero? Não, geralmente não. Como eu expliquei, a maioria dos cânceres de colo, quase todos, eles são desenvolvidos a partir de uma relação sexual que desenvolveu uma infecção, e essa infecção, ela gera alterações, primeiro, pré-cancerígenas, que se não tratadas, né, precocemente, elas vão evoluir para um câncer. E do momento da contaminação até o câncer, de fato, leva mais ou menos 10 anos. Então, a paciente tem tempo para dar o diagnóstico e o tratamento adequado. Mas não é uma doença que, geralmente, tem uma carga genética, então não precisa pesquisar a família, né? Tanto que, na consulta, a gente sempre pergunta, se é sua familiar, alguém tem câncer de colo? Isso, a paciente diz, ah, minha mãe teve câncer de colo. Mas isso não é fator de risco, até porque é uma doença que é sexualmente transmissível. Então, não tem o que fazer muito. É rastrear, sondar, normalmente procurar médico, fazer exames, que aí já vai se livrar, então, pelo menos do problema, ou descobri-lo em fase inicial. Exato, e é super importante a gente frisar isso, porque depois do câncer de mama, é o tumor ginecológico mais frequente. Só que no nosso país, a gente tem uma média de mais ou menos 14 a 15 mil novos casos por ano. E no mundo, Thais, a gente tem um índice de mais ou menos 500 mil mulheres convivendo com esse diagnóstico. E foi feito um estudo que, dentre essas, mais ou menos 60 a 70% não tinham feito nenhum exame ginecológico, especialmente o Papa Nicolau, nos últimos 5, 6 anos. Então, chama aqui a atenção dessa visita regular ao ginecologista e, principalmente, da vacinação. E aí eu trago até a informação, na Austrália, eles começaram a vacinação de maneira rotineira para todas as meninas e meninos desde 2007. E a perspectiva é que, em 2015, não se tenha mais câncer do colo uterino naquele país. Um país imenso, primeiro mundo. Então, por que não? Porque a gente não traz isso para a nossa realidade. Então, é algo que falta mesmo nas escolas, e tem mais falar sobre isso, de campanhas de vacinação e também da conscientização dos pais. E aqui alerta que a vacinação não induz a doença, não aumenta risco, né? Isso tudo é mentira, né? A vacina é segura, a vacina para o câncer de colo, não estou me referindo a nenhuma outra, esta é especificamente segura e extremamente eficaz. E previne os tipos mais frequentes, os subtipos mais frequentes do HPV que causam câncer. É por isso que tem esse trabalho que deveria ser feito também nas escolas, porque tem muito mito e muito preconceito envolvido nesse assunto. Eu tenho conhecimento que algumas escolas particulares até fazem campanhas de vacinação, né? O sistema de saúde fornece as vacinas e aplica na instituição. Mas isso devia ser algo feito de maneira de larga escala, né? Para você ter noção, principalmente aqui na Paraíba, a gente tem menos de um terço dos meninos, né, adolescentes, sendo vacinados por HPV. Então, é algo que salva vidas, né? Que evita um tumor que pode ser muito lesível para as mulheres, como a gente viu o caso da paciente anteriormente. Então, assim, não tem muito o que fazer. É vacinar todas as crianças para aquelas mulheres que são sexualmente ativas, fazer o Papa Nicolau anualmente, né? E, assim, o câncer, quando diagnosticado para cocimento, ele tem uma taxa de cura maior de 80%, por exemplo. Até nos casos iniciais, é possível fazer cirurgias conservadoras, até preservando o útero para aquelas mulheres que ainda desejam ser mãe. E agora a gente vai para um breve intervalo e volta já, já. Mas não sai daí, porque no próximo bloco, a gente vai falar sobre andropausa. Não perde! Saúde e você! Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed João Pessoa não é sobre...